Olá, o meu nome é Rulo de Vino e hoje venho falar sobre como é que os vídeos afetaram o meu negócio. Na verdade é muito simples, as pessoas compram de quem conhecem, confiam e gostam. Antes de haver vídeo, a única forma que nós tínhamos de comunicar era ao vivo, ou então na internet somente por escrito. Com o vídeo tudo mudou, porque é a coisa mais perto de nós podermos estar de uma pessoa. Não é só uma coisa visual, mas também som e a imagem. Dizem que uma fotografia vale mil palavras e o que é que valerá um vídeo. Então realmente com o vídeo consegui chegar muito mais perto dos meus subscritores, das pessoas que acompanham as minhas matérias, os meus cursos, etc. Criei grandes amizades dessa forma, sem conhecer as pessoas que estão do outro lado da câmara, como você por exemplo, e dessa forma criei relações mais perto. Como tal, essa relação, as pessoas que gostam daquilo que eu faço, acabam por comprar de mim e então as taxas de conversão são muito maiores. E isso é o vídeo. O vídeo permite nós comunicarmos de uma forma muito melhor, ensinarmos melhor, transmitirmos melhor, criar melhores relações e com muito menos trabalho. Porque se eu tivesse que escrever todo este texto daquilo que eu estou a tentar partilhar consigo, levaria horas. E com este pequeno vídeo de 1, 2, 3 minutos, tudo ficou resolvido, não é? Então realmente essa é a razão pela qual eu uso vídeos desde 2005, foi quando fiz o meu primeiro vídeo, para o meu primeiro site com vídeo. E desde então realmente as coisas mudaram completamente. Por isso aconselho a todos, usem vídeo que é realmente fantástico. Tenham um dia incrível. Obrigado. Obrigado.